Oi Venâncio. Tudo bom. Venâncio de Cabriúva. Oi Venâncio. São Paulo. Eu gostaria de saber qual foi a sua primeira moto e se o senhor é algum tempo da sua vida, você planeja voltar a ter essa moto, sei lá, para uma coleção ou algo assim mais... Seja mais para reviver a primeira moto. Então, a minha primeira moto, Venâncio, foi uma XL125. Depois eu fui para uma XLR125. Era uma veinha dessa aqui. Depois eu fui para uma XLR125. E aí eu fui subindo. Fui... Não, não tenho interesse nenhum de ter. Não tenho saudade, não. Não tenho saudade nenhuma. Não tenho essa... Com essas motos aí eu não tenho nada contra, tá? Mas eu não tenho apego. Essa moto eu não fiquei muito apegada, tipo, à minha história. Não sei porquê. Não sei. Não me apeguei muito, não. Eu acho que essa moto... E essas motos foram escola para mim, tá? Eu aprendi. Por isso que eu digo. Eu comecei com a XLR125, gente. Eu não comecei com foguete, não. E depois eu fui para... Eu queria uma estrada. É difícil achar... O Maraquini está dizendo que... É difícil achar uma XL125 hoje. Eu gostei mais da XLR125. Essa foi... A XL125 era uma moto muito velha. Putz, era muito veinha. Não era tão legal. Mas a minha XLR125, essa foi... Massa. Porque eu comprei ela um pouco mais nova, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Parecida com essa aqui. Essa aqui. Era preta. Assim. XLR125. Não lembro se era ano 2000. Essa. Não lembro. E era assim. Freia tambor nas duas rodas. Ou era freia disco na dianteira. Ixi, nem lembro. E... Não lembro, gente. Mas era preta, sim. Assim mesmo. A minha era linda. Linda, linda, linda. Talvez essa eu tivesse mais vontade de ter. Mas não sou muito apegado para essas motos, não. Acho que a única moto do meu passado que foi meu sonho de consumo e eu nunca alcancei e que eu fiz o meu primeiro consórcio que eu fui trouxa pela primeira vez e que eu nunca tive essa moto e eu acho que essa eu posso querer ter numa coleção que foi a maior frustração foi uma Strada 200. Honda Strada 200. Essa eu acho que eu teria para botar na coleção. Porque eu gosto dessa moto. Ela é a vovó da Twister. É a vovó da Twister agora. Essa Twister que temos agora. É a vovozinha, né? Porque ela veio antes da CBX 250. Então é a Strada 200. É a CBX 200. E eu estou aqui para mostrar para vocês o folheto dela. Eu guardei. Eu tenho até hoje, gente, o folheto dela. Folheto de propaganda da CBX 200. Eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer um vídeo especial. Tipo, um vídeo mais emotivo. mostrando essa moto. Porque eu tenho... Eu tenho uma... Uma memória muito boa. Sabe aquela época de você sonhar? Eu sei que muitos de vocês, jovens, vocês têm esse sonho, né? Poxa, essa moto é a moto dos meus sonhos. É aquela moto que eu quero... Eu quero ter. Eu também sonhei como vocês. Eu sonhei em ter essa moto. Espera aí que eu estou tentando achar uma foto boa aqui para vocês. E está aí, ó. Gente, essa moto é linda demais. Essa foto é da capa do vídeo do Rodolfinho da Zê, que ele fez teste. Gente, isso aqui era o meu sonho. Porque ela é igualzinha a uma CB500 da época. Se vocês olharem a rabeta dela, é igualzinha a de uma CB500 2000. E a que eu queria era a 99. 99, 2000. É uma CB500 pequena. E era exatamente essa subidinha, né? Você ia para uma estrada 200, CB500. Então é a CB500. Então, como na minha época de jovem era muito caro, era impossível, gente. Você está doido? Essa moto para mim era impossível. Era inviável para mim. Eu era muito ferrado. Eu era muito pobre mesmo, muito lascado. E já era difícil essa moto. Imagina a CB500. Era muito impossível. Isso eu estou falando eu com meus 22 anos. Eu tinha 22 anos. Era muito difícil com o salário que eu tinha. Não dava. Não dava, gente. Só dava para eu olhar. E eu tinha um folheto que eu guardei até hoje. Eu tenho esse folheto. Que era essa moto aí. Isso aqui era meu sonho. Então, essa sim eu compraria. E era a preta que eu queria. Era essa cor aí que eu queria. A preta. Então, essa moto aqui eu tenho vontade de ter. Não tenho vontade nenhuma de ter as minhas primeiras motos. Como eu disse, a XR125 e a XLR125. mas essa sim eu queria ter. Nem a Twista CBX 250 que eu tive anos depois. Não tenho essa vontade de ter. Mas essa, talvez por eu nunca ter conseguido tê-la, eu acho que é isso. É esse sentimento. Sabe? Mas eu tenho uma paixão por essa moto. Eu acho essa moto linda. Linda, linda, linda. Eu teria uma CB500 também. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é a sensação de eu não ter conseguido comprá-la. Todas as motos que eu não consegui alcançar, eu acho que eu tenho esse... Acho não. Eu tenho esse desejo. Eu vou citar algumas. Essa, tá? E eu vou pegar mais uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu faço questão de mostrar porque são coisas que são muito importantes. São muito caras pra mim. que eu quero ter a minha coleção de motos. Eu quero mesmo. E eu vou montar essa coleção de motos. Mas motos... Sabe o cara que tem coleção de videogame? Não é aquela coleção de videogame que... Ele quer fechar... Ele quer comprar todos os videogames, né? Full set. Não. São aqueles videogames que fizeram diferença pra cada um. Eu tenho uma coleção de videogame, mas eu não quero full set. Eu quero ter o videogame que fez... Foram importantes pra mim. Moto é a mesma coisa. Eu quero ter motos que façam a diferença... Fizeram diferença pra minha vida. Que realmente geraram impacto na minha vida. E essa aqui... Essa... Eu digo pra vocês que fez a diferença na minha vida. E eu queria ter. Olha só. Eu vou mostrar aqui. Olha como... Elas são muito parecidas. como a CB500. Primeiro eu vou mostrar a estrada. Essa aqui é a estrada. Estrada 200. CBX 200. Estrada. E essa aqui, a CB500. Olha como elas são parecidas. Obviamente, gente, que tem diferença. Mas a Rabeta é muito parecida. Essa aqui eu quero ter. Hoje é muito difícil achar uma em excelente estado. São caras. Dá pra achar. Mas isso, pra mim, é um espetáculo de moto. E eu quero ela original. Não quero nada... Escape coiote. Eu sei que acha muito hoje com escape torbal, coiote. Eu queria ela toda originalzinha. Difícil. Mas eu queria ela 100% original. Eu queria com retrovisor original. Tudo. Isso aqui foi meu sonho também. Até hoje, gente. Essa moto é um espetáculo, tá? Tio Chico, você tá recomendando? Não, amiguinho. Isso aí é pra coleção, tá? Quem é colecionador? É uma moto espetacular. Bem da minha época. Eu tinha 20 e poucos anos, gente. Essa é a 2000. Eu tinha 22 anos. Impossível ter essa moto. Então, essa é uma das motos que faz parte do meu desejo de botar na minha coleção. Essa aqui também, que é a CBX 200 Saara. Eita. Saara não. Essa também, que é a CBX 200 Estrada. A Saara também fez parte do meu sonho de... A Saara 350, né? A... XLR 300 Saara. Acho que era a XLR. Ou a XR... Deixa eu ver aqui. Maratini, você que tá aí, que você é velho, me ajuda aí. XLR... Acho que era a XLR, né? A XLR 350... A XLX. A XLX 350 Saara. Agora sim. Essa aqui. Tio Chico, você quis ter uma Saara? Claro, como todo jovem brasileiro. Lá no final dos anos 90. Início dos anos 2000. A gente queria ter uma dessa aqui. Ainda mais essa Capitão América aqui. Você tá doido. Essa aqui era linda. Eu tive o prazer de ver uma dessa lá no... No Museu da Honda. Só que isso aqui, gente, era muito fora da realidade pra um jovem de 22 anos. Nos anos 2000. Muito fora da realidade. E eu já namorava essa moto já moleque dos anos 90, tá? Isso já. Quando eu vi a Hinton Senna pilotando essa moto. Gente, ó. Anos 90, tá bom? Só que essa não era o meu sonho de consumo. Isso aqui, beleza. Se eu tiver a oportunidade um dia de ter uma dessa pra botar na coleção, eu teria. Vocês estão vendo que são motos da Honda? Porque Honda, gente, ela, nessa época, tinha muita moto legal. E o Brasil era muito fechado. Então, não tinha tantas opções assim. Tá? Então, eu sou dos anos 90 e era muito difícil ver outras marcas. E a Marra não faz parte tanto assim do meu desejo. Com exceção de duas motos que essa sim fazem parte que eu vou mostrar aqui. eu compraria muito mais do que uma Saara 350. Uma XLX 350 Saara. Muito mais que essa aqui, ó. Essa aqui é o meu sonho de consumo até hoje. Se eu encontrar uma dessa na minha frente, eu faço xixi na calça. E até hoje, quando eu encontro algumas unidades, eu posso cometer uma loucura aqui de chegar e dizer assim, quanto é, amiguinho? Quanto é essa bosta aí? Se o cara disser assim, ó, é sua, vamos dividir aí no boletão aí. Bora fazer um boletão carne gostoso. Bora. Eu vou, velho. Eu abraço. Eu abraço porque eu sou doidão. Essa moto aqui eu sou louco. Isso aqui foi meu sonho de adolescência e de juventude. XT600E. Até hoje. Quem me mandou recentemente foi um colega daqui do YouTube, daqui da plataforma. Mandou uma dessa, mas o cara tava pedindo um valor muito alto. Ele mandou o link de um cara que tava vendendo uma XT600. Novíssima, né? Muito bem conservada, mas 35 mil reais. Eu não sou doido. Entendeu? E foi o Taguchi. Taguchi, um beijão pra você. Taguchi me mandou, não era o Taguchi vendendo, mas o Taguchi mandou um link de uma pessoa que tava vendendo uma XT dessa, azul. XT600E. A E, que é partida elétrica. As mais anteriores eu não tenho interesse, não. Eu gosto da E. Que eu acho que foi até 2004. Antes da XT660R. A R, que foi de 2005. Eu gosto das últimas. Que é essa aí. Isso aqui, hoje, é o meu sonho de consumo. Isso aqui, hoje, é assim, a moto. Qual a moto que o seu sonho de consumo é? É essa aqui. Isso aqui, pra mim, é o meu sonho. Se eu tiver uma moto dessa, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo sorrindo e, meu Deus, isso aqui é, hoje, tudo que eu queria na minha adolescência é porque eu via nos fóruns os caras viajando o mundo inteiro com essa moto. E era o que eu queria fazer, pô. Era o que eu queria. Eu queria ter essa moto aí. Isso aqui foi o sonho de todo cara que hoje tem 45, 40 anos, 46. Isso aqui é um sonho. Quem gostava de moto, moto grande, moto trail, big trail, a gente chamava de big trail isso aqui. É uma XT600E. Até 2004. Essa aí, eu acho que é de 2000 a 2004 a E, se não me engano. Isso aqui é minha loucura. É essa moto aqui. Essa aqui é uma das... Se eu passar na rua e ver um doido vendendo e ela tiver todo original, eu não quero com escapamento do baralho, todo original e perfeita, dependendo do preço, eu compro. Aí teve uma proposta que o Taguti me mandou de uma pessoa que ele conhece, ou sei lá, ele viu o link, o cara tava pedindo 35 mil, eu não pago. 35 mil eu não pago nessa moto não, porque por mais legal que ela esteja, ela tava reformada, né? Mas não vale 35 mil, eu não sou doido. Mas tá aí. Essa é a moto que eu quero botar na minha coleção. E eu vou montar uma coleção de motos sim, porque essa faz parte da minha... da minha história, assim, do que eu desejei. Vocês percebem que são motos que eu desejei e não motos que eu tive? São mais motos de desejo que eu quero ter, que fizeram parte do meu imaginário, que era impossível ter essa moto. E por último, uma moto que eu... Essa aqui era... Era impossível. Até hoje, essa moto que eu vou mostrar pra vocês é a última. É uma moto caríssima. É uma moto... Até hoje, cara, tá? E é uma moto que fez a cabeça também da galera da minha idade nos anos 90. E é uma moto difícil de achar em bom estado de conservação. Você vai achar muita moto ferrada, putz, maltratada. Mas quem tem não vende barato. Inclusive, eu achei aqui, ó. Achei no LX1 aqui agora. Bora ver quanto é que ela tá? Deixa eu ver que data é o anúncio. 2 de setembro. Essa moto, do jeito que ela tá, ó. Eu vou mostrar a foto aqui. Vou pedir licença pra pessoa, né? Eu vou botar a foto, mas é porque a moto... Essa moto tá impecável. Olha isso aqui. Super Teneré 750. E essa é a Grenat. É a cor mais linda que tem. É exatamente essa aqui. Essa moto aqui é também o meu sonho de consumo. E eu acabei de ver um anúncio aqui. Sabe quanto é que o cara tá pedindo nessa moto? 40 mil e... Deixa eu ver aqui. 40.900. Essa moto tem 30 mil quilômetros. 1.995. Gente, a moto está impecável. Impecável. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Parabéns ao dono, viu? Meu Deus. Olha isso aí, gente. Meu Deus. Que coisa linda, gente. Olha os adesivos aqui, ó. Você tá doido. É, gente. Quem é velho gosta dessas coisas. Eu sou velho. O cara tá pedindo 40.900. É caro pra mim. Não dá, não. Olha isso aqui, gente. Você tá doido. A Yamaha sabia fazer moto, gente. Sabe até hoje fazer moto. Mas isso aqui é é o supra-sumo de qualidade de moto. Aí, ó. Isso aqui é a parte é o protetor de cárter, tá, gente? A parte de baixo do motor. Olha isso. Enfim. É uma maravilha, tá? São essas motos aí. Eu acho que são essas quatro motos que eu tenho um desejo de ter na minha coleção e zerar a minha vida motociclística. Eu vou até colocar aqui no nos favoritos. Gente, deixa eu botar aqui os favoritos. Pera aí, rapidinho. Pera aí, viu? Segura aí. Não vou comprar, não. Eu não tenho dinheiro. Você tá doido, velho. Zorra. Você tá doido, velho. Meu Deus. Deixa eu terminar a live aqui que eu... Você tá doido. É, tem a VMAX também. Putz. Mas aí é demais, Maraquini. Você é velho igual a mim. A VMAX 1200. VMAX 1200. 1700, não. VMAX 1200, né? 1200, não, pô. Pera aí que eu não posso fechar a janela aqui, não. Eu vou colocar nos favoritos. Cadê, pô? Tá dando pau aqui, né? Pera aí. Ó. VMAX 1200. É 1200, pô. É a véia. É VMAX. VMAX 1200. Meu Deus. Rapaz, a gente que é véio, a gente tinha moto boa, velho, na época. Tinha moto boa. Tinha moto boa na época, gente. É que vocês estão assim, ah, só tinha moto porcaria. Moto porcaria eu tenho agora. Agora que tem moto porcaria. Moto boa era antigamente, pô. Eu tô véio, véio, véio. Me falando igual aqueles véio. Panela véia que faz comida boa. Olha isso aqui, gente. Você vai me dizer que essa moto é ruim? Olha isso aqui. VMAX 1200. E a Marra. E a Marra só fazia foguete, velho. E a Marra só fazia moto massa. Era um quebra-pau. Eu já rodei nessa moto, viu? Já rodei. Só que eu não tinha canal. Sei lá, sei lá quantos anos antes de eu imaginar ter canal. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma moto. Hoje é caríssima uma moto dessa, tá? Quem vende essa moto original não vende por menos de 60 mil reais. Uma moto dessa. Não vende por menos de 60 mil. Se você achar uma abaixo desse valor, ela vai estar toda escangalhada. Está toda escangalhada. Enfim, tá aí. Mas essa eu não compraria não, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma dessa. Mas essas outras, você vê até a Super Teneré que eu tenho vontade. É muito caro, gente. 40 mil reais numa moto velha. É para coleção mesmo. Aquela 750 está um luxo, viu? Você está doido. Deixa eu ver até de onde é o caboclo. É, rapaz. Parabéns aí, viu, caboclo. Você que tem essa Super Teneré aí, parabéns, viu? É de Floripa. De Florianópolis. Parabéns, meu irmão. Está linda, viu? Quem sabe um dia. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo mentou com uma copagem só de Megazord, Titanic e o Taita e a fecou de silabras e o skin conde e toca a ponta que quiser. Para quem é sensível, tem também comentou o choque controlável. Precisa de um problema para fazer viver. Se você está inquieto, achando que não dá para aguentar, as organizações se envolvem para o personal e essa não que precisa ter. O corpo é de próprio estúdio para você. Se hoje, quando acordou, do nada, ela parece parada. Use o fufu para depois rever. Se o fufu passe não funcionar, conte com as organizações se for vida personal para aliviar você. Não existe mato, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, hoje o combatei e dito absurdo para entender de vez. Agora só depende da sua vontade ou tamanho para conseguir chegar de vez. para quem existe e também comentou o choque controlável. Precisa de um problema para fazer viver. Se você está inquieto, achando que não dá para aguentar, as organizações se envolvem para o personalizado. O que precisa ter? O corpo atende do absurdo é para você. Não vem quando acordou, nada parece parada. Use o fufu para depois rever. Se o fufu passe não funcionar, conte com as organizações se for vida personal para aliviar você. O corpo atende do absurdo é para você. Então hoje o chico não acordou do nada, ela parece parada. Use o fufu para depois rever. Se o fufu passe não funcionar, conte com as organizações se for vida personal para aliviar você. Não existe mato, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, use o combatei agora só depende da sua vontade e o tamanho para conseguir enxergar de vez. Não existe mato, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, use o combatei de um absurdo Agora só depende da sua vontade e o tamanho para conseguir enxergar de vez. A de vez.